Atenção! Está no ar a rádio manifestadora. Não é o tempo que a gente tem. Eu tenho um sonho! Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 9 de fevereiro de 1849, Giuseppe Mazzini proclama a República Romana. Em 9 de fevereiro de 1849, Giuseppe Mazzini proclama em Roma a decadência do governo temporário do Papa e instaura a República. Esse fracasso iria deixar o caminho livre para que a monarquia piemontesa concretizasse a unidade da Itália. Meio século antes, Napoleão e os revolucionários franceses haviam semeado na Itália ideias de democracia e de nacionalismo. Com a queda do general francês e com a restauração da antiga ordem, os burgueses liberais impregnados de romantismo desenvolvem com fervor o sonho de uma Itália reunificada, como a que existiu com a Roma Antiga. Mazzini era um deles. Nascido em Gênova em 1805, o jovem advogado conspira na Carbonária, uma associação secreta nascida no reino de Nápoles, ao tempo da ocupação francesa. Os Carbonários fomentam diversos levantes. Em 1821 e em 1831, fracassam por falta de apoio popular. Refugia-se, então, em Marsélia, onde cria seu próprio movimento, a jovem Itália. Seu programa resume-se em dois pontos, a unidade sobre a república e o deus e povo, diopopolo. Tenta em Gênova, em 1834, um levante que não tem melhor sorte que os precedentes, ainda que contasse com a coragem de Giuseppe Garibaldi. Condenado à morte por não atender a uma ordem judicial, foge para a Suíça, onde cria um novo movimento, a jovem Europa. Em 1846, Pio IX acende ao trono de São Pedro. O novo Papa prontamente reforma os estados pontificados num sentido liberal e as esperanças dos patriotas voltam-se para ele. O abade piemontês Vicenzo Galbierdi preconiza uma federação em torno do Papa. Mas Ine acolhe a ideia e, em 8 de setembro de 1847, de seu exílio em Londres, convida o Papa a assumir a chefia do movimento nacional italiano. O soberano pontífice, porém, não atende o apelo. A Revolução de Fevereiro de 1848, em Paris, parece trazer aos patriotas a ocasião tão esperada. Evocam a primavera dos povos e o sonho de uma Europa fraternal e republicana. Em Milão, a população une-se durante os cinco dias, de 18 a 23 de março de 1848, expulsando da cidade as tropas austríacas do Marechal Randeski. Em 15 de novembro de 1848, Pelegrino Rossi, ministro do interior e das finanças do Papa, é assassinado. Pio IX, temendo distúrbios, refugia-se na cidade de Gaetá, ao sul de Roma, abandonando a cidade eterna nas mãos dos democratas. Mazzini deixa Londres e é acolhido com entusiasmo em Livorno e depois em Roma. Tendo o Papa abandonado a cidade, proclama a república. Institui um triunvirato à maneira antiga com dois outros republicanos, Aurélio Safi e Carlo Armelini. Garibaldi, fiel a Mazzini, toma partido da República Romana. Deixando seu exílio, o herói de dois mundos reúne uma nova tropa de legionários vestindo camisa vermelha, e estes marcham para Roma. O vento muda de direção. O rei Carlos Alberto, que retornara imprudentemente à guerra contra a Áustria, é derrotado em Novara e é obrigado a abdicar. A situação torna-se mais e mais confusa, como a expressão que marcou a época, fareu no quatroto, fazer um 48, em outras palavras, semear a discórdia. Os exércitos regulares restabelecem, por toda parte, a ordem anterior. O Papa envia tropas sob o comando do general Nicolas Oudinot, filho de um marechal do Império Francês. Desembarca em 25 de abril e choca-se pela primeira vez com Garibaldi e seus camisas vermelhas. Os franceses reconhecem a humilhação da fuga, obrigando Luís Napoleão Bonaparte a enviar reforços para um circo a Roma. Ao cabo de um mês da vigorosa resistência, Garibaldi é obrigado a retroceder. Em 2 de julho de 1849, cai a República Romana. Mas, em de novo, tomou o caminho do exílio. Apenas em 1872, teria a satisfação de voltar para a Itália com uma identidade falsa e morrer em sua pátria. Por fim, unificada, ainda que sob uma monarquia. Hoje na história, texto original Max Altman. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoio. arroba operamundi.com.br Obrigada.